Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala sempre, o Jair Lucas de Drago pra vocês Mais um vídeo da leitura diária E hoje é que eu vou estar lendo o tupi que você fala De Claudio Fraga Então bora lá Não, não, não Vocês não vão escapar dessa Ó, eu só vou pegar esse aqui quando vocês derem o like Se inscreverem no canal E colocaram aí nos comentários pra vocês vão gostar do vídeo ou não E se vocês estiverem gostando desse conteúdo aqui de todo dia Leitura diária Já deixa o like e se inscreve no canal Fizeram isso? Vocês têm 5 segundos pra fazer 1, 2, 3, 4, 5 Acabou o tempo Fizeram isso? Quem tiver feito? Sério, obrigado Então agora o que vocês fizeram Agora eu tô animado Então bora lá Ô tupi, o que você fala? Aposto que você saiu falar tupi Que eu provo aqui Que lindo o desenho que vocês estão vendo aí, né? Lindo, né? Sério, eu achei muito, muito lindo esse desenho Deixa no comentário que vocês estão achando bonitas Esses desenhos que eu tô achando meio super bonito Sabe? Então bora continuar Você entende quando dizem Guri? Chabuticaba? Ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? Nossa, tá com boca de siri? Ai, não tem gatinho os desenhos agora E sucuri, jacaré, capivara Eu sei quando falo capivara, acho engraçado No Doutor Matamônica Parte 1 do Observador de Maceiro Ela falou Será que eu peguei uma capivara? Eu também achei muito engraçado Então bora continuar Jacaré Capivara Arara Urubu Tucano Ipaca Ou tatu Não é tatu no nariz, não É tatu de... Não é esse tatu aqui, não É tatu de bicho, tá? Eu sempre confundo Sabe que fruta é quando falam Caju Guaraná Pitanga Ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então tudo isso é... Tupi Também é tupi Samambaia Sabiar E paçoca Ipiranha Taquara Taturana Eu já li que ia ser tatuagem Ipeteca Aquele brinquedinho lá Que tem uma bolinha Achatada assim E umas peninhas em cima Assim Que a gente vai assim, ó Chautinho Mas não tem mais Você entende quando falam Pararoca? Ou fazem cara Ou fazem cara de boboca? Meu Deus Que desenho estranho isso aqui Parece que a pessoa tá na água Se tá falando Se falam saci Você entende Um arrepio Você sente um arrepio? Não E você escuta um assubio? Você sente um arrepio? E escuta um assubio? Quê? Nada a ver não Comigo um sinal Segundo vocês acontecem Deixem nos comentários Porque eu quero muito saber Se isso aqui é real Ou é só pra fazer uma rima Viu como você entende Tudo? Sim, senhor? Sem precisar de tradutor? É Esse aqui De certeza Que fala Nada, né? Senhor tradutor Você já falava tupi E não percebia Mesmo falando Todo dia Comendo pipoca Ou amendoim Você é um pouco Curumi Então Foi esse o vídeo Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve no canal E até amanhã Na nossa próxima leitura diária Tchau It's the dream Ah, e Curumi É criança indígena